Se tem uma coisa que eu possa dizer que o futebol me deu e expressar isso em palavras, seria a oportunidade. Meu pai era um apaixonado por futebol, então acho que desde os primeiros passos ele dava uma bola para eu brincar, porque ele queria ter esse prazer de me mostrar esse jogo também. Ter que me adequar aos padrões do jogo, aos padrões de respeito que o jogo demanda, então isso era uma coisa que eu precisava e é uma coisa que o futebol trouxe para mim também. Eu estava sempre em estádio de futebol com meu pai, a gente vinha do interior para ver os jogos do time de coração da gente. A relação da gente, o futebol está presente em vários momentos da vida da gente, e foi através do futebol que eu tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer a Love Food. E a Love Food me deu a oportunidade também de conhecer o outro lado do futebol, do que o futebol, das oportunidades que o futebol pode dar para outras pessoas. De como o futebol é um instrumento interessantíssimo de transformação social, foi no estádio de futebol que eu vi a marca pela primeira vez e aquilo já impactou, assim, eu já, pô, isso tem muito a ver comigo. Era um objetivo meu desde pequeno, trabalhar minha vida toda com futebol. Hoje eu trabalho não da forma que eu pensava, eu sonhava em ser jogador, mas hoje é uma forma não menos gratificante, eu acho que mais ainda, porque eu posso transformar minha vida e a vida de outras pessoas através do futebol. Então o movimento Love Food faz parte desse sonho, faz parte dessas oportunidades que o futebol me deu. Música Música